Bom, como vocês sabem, os militares e o Bolsonaro estão brigando e eu quero dizer que eu vou estar mais do lado dos militares e vou explicar para você porquê. Porque eu acho o seguinte, o Olavo, ele não está sendo pragmático, ele não está agindo de maneira... O Olavo, ele é um senhor de idade, ele tem que entender que as coisas, elas funcionam gradualmente. Eu vou falar, por exemplo, na minha área, na área de relações internacionais. Bom, o Bolsonaro quer muito se aproximar dos Estados Unidos, o Israel quer cortar relações com a China e com o mundo árabe. Só que é o seguinte, a China, ela é o nosso maior parceiro comercial. Se o Bolsonaro, ele fecha, assim, ou ele diminui o acordo com a China por questões ideológicas, o nosso país, ele vai, financeiramente, economicamente, ele vai declinar. E o Bolsonaro, daqui a quatro anos, ele não vai ganhar a reeleição. Ó, não gosto da China? Beleza. Não gosto dos pais árabes? Ok. Então faz um processo a longo prazo de estar se aproximando mais dos Estados Unidos. Apesar que é o seguinte, cara, economia americana e economia brasileira, elas não se complementam, na verdade. A gente faz muito mais negócios. O Brasil é um país agrícola. Nossa, o Brasil é um país complicado, né? É um país difícil de, digamos, de crescer. Nossas indústrias são fraquíssimas, foram totalmente destruídas pela China mesmo. Nós não investimos em tecnologia. Então, o Brasil, ele é bom quem é em agricultura. O que não é ruim, eu acho até bom. Só que é o seguinte, o Brasil, ele tem que fazer comércio com o mundo todo, porque é o que a gente tem, entendeu? Então eu não posso, ah, vou vender comida pra esse país e não vou vender pro outro. Nós não temos esse luxo dessa atitude. A gente tem que, porque a gente é um país pobre, é um país do terceiro mundo, sem tecnologia, nada. Então, a gente tem que fazer comércio com a China, tem que fazer comércio com os árabes. Mas, eu, cara, eu apoio Israel, olha, eu moro no Oriente Médio, hein? E eu digo, até meus amigos do Oriente Médio, eu apoio Israel, eu acho que o povo judeu tem direito a uma terra. Claro que eu sou contra essa idolatria que o pessoal fala que Israel é o povo de Deus. Não, o povo de Deus é pra mim quem serve Jesus. Quem serve Jesus, Jesus, foi muito claro. Quem não tem um filho, não tem um pai. Não acredito nessa teologia de que Israel, hoje em dia, é o povo de Deus. Não, o povo de Deus é quem serve a Jesus. Quem não serve a Jesus, não é o povo de Deus. Jesus foi muito claro, quem não tem um filho, não tem um pai. Pronto. É um povo especial, é um povo que recebeu as promessas, mas não é o povo de Deus, só é salvo quem crê em Jesus. Pô, cara, você não lê a Bíblia, brother? Enfim, mas o que eu quero dizer é esse, é isso. Eu acho que os militares estão certos, eles têm que ser mais pragmáticos. E a longo prazo nós temos que fazer o quê? Nós temos que investir mais em tecnologia, investir mais em indústria. Eu acho que politicamente, digamos assim, na área ideológica, é claro. E outra coisa que muita gente erra, as pessoas acham que os Estados Unidos é Trump. Não é não, cara. Você sabia que os jovens americanos, eles acreditam muito mais no socialismo do que no capitalismo? Imagina daqui a 10 anos, se os Estados Unidos elege um presidente esquerdista. E aí? A gente tá ferrado, cara. A gente tá ferrado, a gente tem que ser inteligente, a gente não tem gás. Cara, eu vou falar pra você, eu amo os Estados Unidos, cara, mas os Estados Unidos é um país dividido, cara. Existem democratas, existem republicanos. E os democratas estão virando super far left. Eles estão indo pra áreas extrema-esquerda, brother. O pessoal hoje poderia tranquilamente fazer parte dos democratas, velho. Então os Estados Unidos é um país que é dividido entre a extrema-esquerda e a direita. Nem mais a extrema-direita, a extrema-esquerda e a direita. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? O Olavo de Carvalho, ele não tá enxergando... E ele pula quando as pessoas perguntam... Ei, mas Olavo, você tá vendo os democratas? Ele pula a questão, ele não responde. Ele sabe, cara, que os Estados Unidos ainda não é um país 100% confiável. O Brasil tem que confiar em si mesmo, brother. Não em Estados Unidos, não em Europa, não em Rússia, não em China, ninguém, cara. Nós temos que ter uma política nacionalista, ou seja, uma política independente. O Brasil toma seus próprios rumos, o Brasil se aproxima, claro. O Brasil tem que se aproximar da ala Trump, não dos Estados Unidos, da ala Trump, do Vitor Orbán, etc. Mas não se doasse... O Olavo, o que é que o Brasil se venda para os Estados Unidos? Aí os Estados Unidos elegem um presidente super esquerdista e a gente tá ferrado. Totalmente ferrado. O Brasil sobre um presidente americano socialista? A gente tá totalmente ferrado, cara. Totalmente, extremamente ferrado. Então... Porque o Olavo, ele mora nos Estados Unidos, né? Então, com certeza, ele recebe influência da CIA e tal. O que não é ruim nem mal, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo comércio com a China, ser pragmático. E a longo prazo, a gente tem que o quê? Investir mais em tecnologia, ser mais independente. Mas agora, brother, se o Brasil faz o que o Olavo tá querendo fazer, que é diminuir... Ou seja, ele quer que o Brasil seja mais, digamos... Pelo que eu vejo das declarações dele, que o Brasil seja mais duro com a China e duro com os pais árabes... Cara, o Brasil vai quebrar simplesmente isso. E o PT volta ao poder. E se o PT volta ao poder, mano, esquece, brother. Porque o PT é muito claro. O PT não quer saber de democracia. A esquerda não quer mais saber de democracia. A esquerda não quer fazer que não é maduro. Tomar o poder... E pronto, acabou. Democracia, eles não acreditam mais. E o STF? O STF não é democrático. Os caras tomam atitudes por eles mesmos. Tá nem aí. Eles são legislamo agora. Então é isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Olavo... Tá errado nessa questão. Eu gosto muito dele, mas... Os militares... Eu sou mais a favor dos militares. Eu quero que os militares ganhem essa batalha. Porque os militares são mais pragmáticos. E na área de relações internacionais, eu sou muito mais a favor da mentalidade militar. Porque os militares têm números. Os militares têm dados. Eles sabem o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O Olavo tá agindo mais na área da ideologia. O que eu acho bom... Nós temos que agir na ideologia também, mas é uma mistura, sabe? É ideologia com pragmatismo, entendeu? As coisas acontecem gradualmente. Ficar cortando... Ah, não. Vou de uma hora pra outra. Vou reconhecer a embaixada em Jerusalém. Os Estados Unidos podem fazer isso. A gente não é Estados Unidos. Se a gente fizer isso, a gente vai se ferrar. Agora não é hora de se ferrar. Agora é hora de dar certo. De prosperar. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Quando o Brasil começar a virar um país independente. Aí sim, a gente pode fazer o que a gente quer. Mas agora a gente não pode fazer essa realidade. Então é isso, meus amigos. Deus abençoe. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.